Bafou? Ué, casamento, né? Tem? Lógico, né? Quem casou? Quem casou com a Júlia Pereira? Ah, claro! Teve aquele casamentão, parou o Caraguá do Atuba. Quero saber de tudo. Pois é, foi incrível, maravilhoso. Maravilhoso! Foi maravilhoso o casamento do Amilcari D'Alevo Neto, que é filho do nosso presidente, do Amilcari, que casou esse final de semana com a Júlia Pereira, que também é uma das apresentadoras do TV Fama, que faz um quadro de moda belíssimo, Júlia pelo Mundo, enfim, toda essa história. E foi, olha, incrível, incrível. Todos os convidados de branco, eu gostei dessa história. Essa ideia eu achei legal, você que contou aqui, né? Eu gostei, porque todos os convidados de branco e o casal saiu do tom, vamos dizer assim, escolheram outra cor de roupa. Então, quer dizer, a noiva não estava de branco, ela foi com uma cor lavanda, enfim, que é uma questão que está chamando muito a atenção. E o Neto, né, que nós costumamos chamá-lo de Neto, ele optou também por uma bermuda, que eu achei super elegante, até porque está casando na praia. Enfim, tem todas essas histórias. E eu achei bem legal. Ela é lindíssima. A Júlia realmente tem uma presença maravilhosa no vídeo, ela funciona muitíssimo bem. Ele também é uma coisa de lindo, aquele Neto, gente. Como eu acho bonito. Chega. Feliz. Ele casou, né? Feliz. Ele casou. Felipe. E aí, você não sabe, as madrinhas, Sônia Abrão, cada uma ganhou no pré-wedding, que foi um dia antes, no sábado, elas ganharam uma... Cada uma ganhou um biquíni da grife da própria Júlia, que está lançando uma grife, enfim. E aí teve festona, teve um luau no sábado. Olha que foi maravilhoso. Aí depois foi a festa, depois do casamento. Muito legal o lugar escolhido também. Então, assim, disse que... Felitoral Norte de São Paulo, né? No Caraguatatuba, em Tabatinga. Nunca mais será a mesma, porque eles realmente chegaram, deram o nome, fizeram acontecer e está casado... Olha que linda a decoração. O Amilcarida Levo Neto junto com a Júlia Pereira. Olha que animação. Olha só. Olha essa morena. Epa, mãe do noivo. É, a mãe do noivo, apresentadora do Ritmo Brasil, né? Nossa, a morena aí. Curtindo também. O Amilcarida também, lógico, estava lá. Também estava de branco, também estava bem à vontade. Todos os convidados, né? Acho que cada vez menos. Olha, olha, olha. Câmera lenta, Sônia. Quem vai pegar? Gente, que legal. Quem vai pegar? Essa da câmera lenta. Olha lá. Não sei quem foi. Quem foi? Quem foi? Alguém sabe? Muita gente. Na hora cortou. Depois a gente quer saber, é, depois a gente quer saber. Olha lá, olha lá, ele de bermuda, entrando com o pai e com a mãe. Que legal. Entrando com o pai e com a mãe. Ela entrou com o pai e mãe também, é? Ai, que bonitinho. Aí, olha, ela com o pai e mãe e depois o neto também. E aí, olha lá.